Esportes, daqui a dois meses a bola vai voltar a rolar pelo Campeonato Municipal de Futebol Amador, mais conhecido como Amadorzão. Assim como outras competições, o retorno acontece após dois anos de paralisação. Considerado um dos maiores eventos esportivos da cidade e da região, o torneio vai contar com 16 equipes e mais de 500 atletas. O Euclides Oliva tem mais informações. A competição vai contar com 16 equipes, mais de 500 atletas amadores de vários bairros aqui da cidade e vai acontecer entre agosto e dezembro deste ano. Só que este mês, no dia 13, acontece um congresso para definir as regras. Para falar sobre o assunto, eu converso com o Mauro da Costa, o organizador do evento, o Maurinho da Liga. Maurinho, como vai ser a definição nesse encontro? O que está sendo preparado? Dia 13, a gente vai fazer o congresso técnico, lá no Hotel Fênix, a partir das 20 horas. Serão 16 equipes. O Amadorzão, que hoje é considerado as competições mais bem organizadas e disputadas no interior de Minas Gerais. Parada há dois anos. Em 2019, nós tivemos a última competição com a equipe do Bom Sucesso sendo campeão e a equipe do Corsete sendo vice. A principal definição neste congresso será o número de atletas de fora, que as equipes vão votar. No último campeonato de 2019, foram seis atletas e agora a organização vai colocar o número de zero, três e cinco atletas. Além da forma de disputa, um campeonato vai ter 16 equipes. A tendência é duas chaves de oito, as equipes jogando entre si. Por isso, nós estamos aqui, como se diz o prefeito Verde Sumelo, junto com a administração e SEMEL, reformando os estádios da cidade, como é o caso da SEMEL, o Negorás, que a gente está aqui, 7 de setembro, para que o Mils possa receber suas competições de alto nível, com a bola estreia do campeonato definido no dia 7 de agosto, numa grande festa aqui na cidade de Verginha. Quem que pode participar do congresso? O congresso são 16 equipes, já estão definidas, são as 16 equipes. Todo ano a gente já tem as equipes pré-definidas, porque tem o bairrão. O bairrão vai ser realizado no mês de março, 24 equipes. Desse bairrão, sobe duas equipes para o Madorzão e desse Madorzão deste ano, agora que começa no mês de agosto, desce duas equipes. Então são equipes pré-definidas, de acordo com essas condições. Lembrando também que agora nós temos uma novidade. As oito equipes melhores colocadas desse Madorzão, que estarão classificando para as quartas de finais, eles também estarão participando da Copa Varginha. A competição Copa Varginha foi uma competição que deu muito certo nos anos 90 e agora estará voltando no ano 2026 com as oito equipes classificadas para as quartas de final da Madorzão. A vida voltando ao normal e numa competição que movimenta a cidade, todo mundo espera, né? É movimento, é movimento comércio da cidade, movimenta as lojas de material esportivo. É uma competição muito competitiva, né? Nós teremos agora a Prefeitura fazendo a doação de bolas. Nós estamos também agora tentando passar um projeto na Prefeitura para que a gente consiga dinheiro junto com o comércio, para a gente fazer uma premiação de dinheiro para as equipes que chegam ao finalista. É uma competição difícil. Nós teremos também o apoio de organização da Naira Costa, que vai ser voluntária. Ela já tem também, como se diz, o know-how de fazer essa competição. Então, é uma competição que, primeiramente, a gente precisa dos clubes. A tranquilidade, queremos que os torcedores compareçam. Agora também o Prefeito Verde vai fazer o chamamento dos bares que estarão usando os estádios. Então, tem tudo para ser uma das maiores competições amadoras que Varginha já teve no seu cenário de futebol esportivo. Muito obrigado, Euclides. Só para reforçar, o Congresso Técnico que vai definir o regulamento e a forma de disputa será realizado na segunda-feira, às 8 horas da noite.